A Prefeitura de São Paulo começa a multar os motociclistas que circulam pela pista expressa da Marginal Tietê. Agora, as 36 mil motos que passam diariamente pelo corredor só podem usar as pistas central ou local. Na estreia das punições, nem todo mundo respeitou a nova restrição. Foi só entrar na pista expressa que logo encontramos uma moto. Primeiro ela passa pela placa que indica a nova proibição e em seguida pela fiscalização da Tietê. Seu Benedito para para falar com a reportagem e as desculpas estão na ponta da língua. Ali não tem placa, mas eu pensei que era só a Marginal Pinheiro, não a Marginal Sentido pra cá. Mas os avisos estão por toda a parte e placas espalhadas por toda a Marginal Tietê. O motociclista está proibido de circular na pista expressa. Restrição que começou a vigorar em caráter educativo desde o último dia 2. A partir de agora, quem não respeitar a nova regulamentação vai ter de pagar R$ 85,12 de multa. Além de receber 4 pontos na carteira de habilitação, essa que é considerada uma infração média. A medida que vale para qualquer dia e horário já começou a ser fiscalizada por 42 agentes da Tietê e 23 policiais do Comando de Policiamento de Trânsito, que vão ficar em pontos estratégicos como este, bem na entrada da pista expressa da Marginal Tietê. A fiscalização está dentro de uma divisão com o policiamento, o policiamento CPTRAN também está conjunto conosco. Nos principais acessos da pista expressa para a pista central, aonde isso já está caracterizado. Nós vamos estar também, juntamente com o policiamento, fazendo uma blitz para verificar as condições do equipamento da moto e do condutor do motociclista. Nós estamos com agentes com binóculos, estamos com agentes nas agulhas, nas pistas de acesso e será assim possível autuá-lo. Com a Marginal ainda está em obras, a multa não vale para alguns trechos. Exatamente como este aqui, próximo à Ponte das Bandeiras, onde está ainda construindo o viaduto e ainda não está definido. Porém, ele está orientado para sair da pista expressa lá junto à Ponte Cruzeiro do Sul, porque o importante é ele preservar a sua vida e circular pelas pistas onde a velocidade é menor. Segundo a CET, 88% dos motociclistas já aderiram à nova regra, que tem como objetivo reduzir o número de acidentes e mortes na Marginal Tietê, via que mais registra o problema na cidade. No início está um pouco meio bagunçado, entendeu? Ninguém está sabendo direito com essas mudanças todas, que são tantas, né? Entendeu? Mas a orientação é que a gente vai aguardar e estamos vivos com bons olhos. A gente vai poder circular, entendeu? Pelas marginais, não pela expressa, entendeu? Mas da central para local, isso aí já está bom para nós, entendeu? Apesar de ter agradado a maioria, nem todos aprovam a restrição. Já estão chiando, né? Por causa que agora rigorou, por causa das multas agora, que não estavam esses 15 dias, né? Mas tem, ó, tenta você ver, tem uns ainda que passam ainda lá, mil! Tá ruim, porque agora os caminhões estão todos do lado esquerdo e a gente está mais arriscado a sofrer um acidente do que antes, né?